Olá, pais, mães, nerds e geeks! Tudo bem com vocês? Está pipocando muito na internet os tais cursos administrados por coaches. Eu já vi, gente, coach que te ensina a beber vinho, a ganhar dinheiro, a construir uma casa, a educar crianças e olha só, gente, tem até coach que te ensina a ser pai. Esses dias eu vi uma postagem no Facebook e fiquei absurdamente chocado, pois o coach em questão não é apenas uma enganação, sabe? Ele também pode colocar a vida da sua família em risco. Nessa postagem que eu vi, uma pessoa se titula coach de crianças e adolescentes. Um fórum que consegue resolver qualquer problema que os filhos têm. Olha que maravilha, né? Perfeito, né? Encafa a mão de muita gente que eu saiba. A pessoa que fez a postagem no Facebook que eu mencionei, apresentou um certo interesse por esse coach de crianças e adolescentes e começou a fazer várias perguntas e chegou até a passar alguns sintomas que seu filho de 12 anos tem. Ele disse que ele tem um medo muito grande, é ansioso quando sai e quando chega a visitas, chora sem justificativa nenhuma, está desanimado e passou a ser negligente com a própria saúde e com as suas responsabilidades, está inseguro, treina, chora e diz que não sabe o que está acontecendo. Aí a pessoa perguntou ao coach se ele consegue resolver essa questão, pois muitas pessoas da família dele estão preocupadas com a reação que o moleque está tendo. Prontamente, com uma segurança ímpar, ele disse que inclusive dá garantias do seu trabalho e que o filho, junto com os pais, precisam passar juntos pelo processo e ele tem certeza que o moleque ficaria 100% curado. Nessa, o seu pai perguntou o valor desse tratamento. R$ 4.700. Aí a pessoa continuou a conversa, né? Com o intuito de ler a confiança do coach de crianças e adolescentes e perguntou se poderia pagar via transferência bancária e aproveitou e também pediu o currículo desse cidadão. Gente, pasma, o coach tem 18 anos, falou que é formado por uma das maiores instituições de coaching do mundo e fez um belo de curso que dura um mês. Gente, o curso dura um mês, um mês. E se eu obviar, é um mês, assim, só uns fins de semana, tá? Eu não duvido nada. Para fechar, o pai perguntou que pelos sintomas descritos, qual o possível diagnóstico do seu filho? Resposta do coach, o filho desencadeou muitas crenças limitantes. Eu vou repetir, gente. Crenças limitantes. O suposto do pai ainda soltou que o filho, às vezes, apresenta algumas ideias malucas. Fala sozinho, se sente perseguido, acha que estão discutindo o tempo todo e quis uma confirmação se um coach daria conta disso tudo. Com aquela insabedoria que tem 18 anos, né? Disse que com as ferramentas emocionais do coaching integrado sistêmico, Deus. Isso sim é possível e vai curar 100% o filho dele. Bem, gente, vocês já perceberam que o pai não é pai nada, né? Na verdade, ele é um psiquiatra. E disse para um coach de crianças e adolescentes de 18 anos que ele faça atendimento somente depois de sua formação como psicólogo ou como psiquiatra. E o suposto do pai ainda disse que todos os sintomas que ele passou por coaching é de um quadro severo de esquizofrenia infantil. E não tem nada a ver, gente, com essas crenças limitantes. Pior de tudo, né? Porque existe algo pior aqui, mas tem. É que se não for tratado corretamente esses fábricos, pode desencadear o suicídio. Gente, vocês percebem o perigo disso tudo? Olha que coisa perigosa esse tipo de gente solta por aí. O tal do coach não tem a mínima condição técnica e nem teórica para atender ninguém. Ele só quer ganhar dinheiro a custa de pessoas desesperadas. Como uma amiga psicóloga disse, as pseudo-terapias estão em alta. Hoje uma pessoa faz um curso de um dia e já se auto-intitula terapeuta. Aí ele faz uma página bonitona no Facebook, Instagram, contrata uma assessoria de imprensa e promete mudar a vida das pessoas que vão trabalhar exatamente essas tais crenças limitadoras. Com algumas frases mágicas, ele consegue mudar a vida totalmente de todo mundo. É uma maravilha, né? Ótimo, beleza? Gente, para quem fazer psicoterapia tradicional, você pode, em algumas sessões, trabalhar suas crenças limitadoras. Qual o sentido disso? Olha, eu não quero desmerecer o trabalho de ninguém. Mas é muito complicado as pessoas estudarem por anos e anos psicologia e psiquiatria e ter várias pessoas com cursos de finais de semana se chamando de terapeutas. Pelo amor! Pelo amor! Esse vídeo aqui, na verdade, eu fiquei tão chocado que é um alerta que todo cuidado é pouco, ok? Procurem apenas profissionais formados e com referências. Verifique o diploma, a faculdade, registre nos órgãos competentes, como a CRM, ABP, CFN, CRP e tantas outras siglas que tem por aí. Contratem sempre um profissional formado por universidades e faculdades reconhecidas pelo MEC. Gente, isso é muito importante. Não caia nessa de curso de fim de semana. Pelo amor de Deus! Confie a saúde da sua família para profissionais qualificados. Não coloque a saúde dos seus filhos em risco, tá? O que mais tem hoje são esses cursos que querem ganhar dinheiro de pessoas desesperadas. Bem, gente, é isso. É um vídeo alerta. Se gostou, curte, comente, compartilhe, mostre para a família, mostre para o pai, para a mãe, para a tia, para a tia, para a avó, que isso é muito importante. Belezinha? Obrigadão aí pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!